Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de literatura brasileira. E essa aula nós vamos continuar falando de romantismo, só que desta feita prosa. Vamos ver alguns escritores românticos brasileiros que produziram romances. Eu sou a professora Noemi Sicília, para quem ainda não me conhece. Sou formada em Letras pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora de Português em Literatura Brasileira para o Enem, pós-graduada em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira. Bem, a prosa romântica, ela descreve os costumes da classe dominante do Rio de Janeiro. O que mais ela faz? É um período de urbanização, também é a descrição do período de urbanização. Há alguns textos que falam sobre singularidade na vida do campo e há alguns textos que têm a apresentação do índio como herói nacional idealizado. Esse que aparece bastante na obra de José de Alencar tem uma aula em vídeo disponível falando só sobre a obra de José de Alencar, porque ele realmente merece uma parte, porque não dá para colocá-los com os outros, digamos assim, porque só José de Alencar é uma aula inteira. Bem, então vamos falar de Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo é importante porque ele escreveu o romance A Moreninha e inaugurou o romance romântico brasileiro. Considera-se A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 1844, o primeiro romance romântico brasileiro. Os romances românticos, como A Moreninha, que se desenvolvem em um cenário urbano, é chamado de romance urbano. Por que isso? Porque existem diversos tipos de romances românticos. Existe o romance indianista, o romance regionalista, o romance histórico. E A Moreninha entra nesse rol de romances urbanos. Relata os costumes da Enlite carioca da década de 1840, as suas festas, as suas tradições, viajar para o litoral, era um costume das famílias da Enlite, do Rio de Janeiro. No caso, a história da Moreninha se passa em Paquetá. Paquetá é uma ilha que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, as famílias de Enlite, por volta da década de 1840, tinham por costume ir até essa ilha. E o romance A Moreninha tem esse cenário. Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida escreveu Memórias de um Sargento de Minguiças. É muito interessante porque ele sai de um lugar comum, da mocinha, do herói. Nós vamos ter outros tipos de personagens em memória dos Sargentos de Minguiças. Nós temos personagens das classes mais baixas da sociedade. Não são personagens idealizados. São personagens simples. A gente pode dizer com certeza que, em memória dos Sargentos de Minguiças, nós temos um anti-herói. muito interessante. Bernardo de Guimarães escreveu A Escrava Isaura. Dispensa comentários. Tem umas 250 novelas da Escrava Isaura disponíveis. Mas também entra no rol de obras do romance romântico e entra no rol de romance romântico sertanista. Está certo? A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. Finalmente, finalmente, temos uma mulher, Maria Firmina dos Reis. Ela escreveu Úrsula, em 1859, que é o primeiro romance brasileiro de temática abolicionista. Mas vale destacar que ela não usou o seu próprio nome. Ela usou um pseudônimo, que é uma maranhense, o pseudônimo de Maria Firmina de Moraes. Então, seu romance é considerado inovador, pois pela primeira vez utiliza a prosa para denunciar uma sociedade patriarcal sob o aspecto de suas principais vítimas, a mulher e o negro. Visconde de Toné escreveu Inocência, que também vai entrar aí para o nosso rol de romances regionalistas. Então, nós temos uma história passada que se passa no interior de Minas, no século XIX. O médico Cirinem é contratado para curar a jovem Inocência, que é guardada sete chaves pelo pai. Está prometida em casamento ao tropeiro Manecão, que é um sertanejo bruto, negociante de gado criado. E aí, o que vai acontecer na história? Ora, Inocência e o médico Cirino vão se apaixonar. E isso vai convergir em um final trágico. Tem um filme, Inocência, você pode procurar aí, que você vai encontrar esse filme, com Fernanda Torres e Edson Semulario. Franklin Távora escreveu O Cabeleira, que a gente vai encontrar como regionalismo romântico também. Então, o cangaceiro José Gomes, que é o cabeleiro. A narrativa, embora tenha tons realistas e combativa, recai na estrutura melodramática dos romances românticos. Então, o cabeleiro reencontra o seu amor, Luizinha, e abandona a vida de crime e regenera-se por esse amor. Martins Pena. E aí a gente vai fugir um pouquinho do drama, do romance, e a gente vai partir para um outro estilo. Vai fugir do drama, não. Vai justamente entrar no drama. Vai fugir da narrativa e vai entrar no drama. Saímos do gênero narrativo e entramos no gênero dramático, que é o teatro romântico de Martins Pena. Ele é considerado como criador da comédia de costumes. E os tipos da comédia do Martins Pena são tipos variados, tipos marcadamente brasileiros. e as suas peças são peças que têm um tom caricatural, como, por exemplo, o Juiz de Paz na Roça, o Noviço, Judas em Sábado de Aleluia, um sertanejo na corte. São algumas das obras dele. E ele tem sempre esses tipos, o malandro, o estrangeiro, a mulher que segura as pontas. Então, são os tipos que você encontra na obra de Martins Pena. Bom, já citei aí as peças dele mais famosas, que Martins Pena é ensinada até hoje. Bom, gente, espero que tenha sido de utilidade conhecer mais alguns autores do romantismo, dessa vez prosa, romance. Muito obrigada por ter assistido a essa aula. Vamos continuar aí com a nossa meta de conhecer mais obras da literatura brasileira e se empenhar aí pelo Enem. Obrigada, inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.